Minha filha é distraída, não sabe se me grava, não sabe se vai lá pra fora Né minha filha? Assim você não acredita Então olha só meninas, voltei, achei aqui É aquilo que eu falo, eu compro retalho Então eu vou fazer o seguinte, tem uma amiga de coelho da rocha, eu acho Não lembro Que me ofereceu retalho preto Eu agradeço, eu tenho um pouco ainda de retalho preto Como eu estou sem espaço a guardar, estou fazendo meu terraço Então eu agradeço o retalho que você está me oferecendo Quem sabe um dia se a gente marcar, você querer algum molde Aí eu vou aí e busco o retalho Esse retalho aqui por exemplo, é comprado Eu compro elanca light, dá pras amigas que querem saber Ah é prejuízo? Não gente, não é prejuízo Dá pra vender no preço legal, só que diminui o lucro Tá? Mas não é de grão em grão que a galinha enche o pá? Né? Então eu não reclamo Como é que eu vou começar a fazer essa coroa? Ah tá, eu tenho que continuar falando pra vocês Gente, olha, muita gente está encomendando molde Essa semana eu vendi bastante molde Minha amiga, Luciana Gomes de Madureira Desculpa, não sei o que que houve A gente se perdeu pelo caminho, não deu pra levar pra você Porque quando a pessoa mora perto, aí eu vou lá e levo Aproveito e faço umas coisinhas e outras Mas eu espero que a gente se encontre aí nessa semana Então tá levando o seu molde Quem sabe agora você compra da coroa Bom, primeiro passo gente Eu vou encher todos esses espaços desenhados aqui Pra quem quiser comprar o molde da coroa 20 reais, tá bom gente? E eu mando também o detalhe do meio Pra vocês colocarem e desenharem Mando desenhado também Mas eu também mando o recorte do meio aqui Porque se vocês repararem, são partes iguais São simétricos Dois pra cá, dois pra lá Tá? Então vamos começar a costurar, minha filha? Sim! Então tá bom Gente, vira e mexe Eu falo, vou vender essas máquinas Vou vender essas máquinas Elas ocupam muito espaço Fica dentro do meu quarto Mas quando eu penso em ficar sem costurar Eu gosto muito de costurar Eu faço as coisas com prazer Então pra quem tá querendo começar esse negócio De fazer tapete Como muitos meninos têm me agradecido Que tão começando O segredo é gostar de fazer Tá? Eu gosto muito de fazer isso que eu faço Então Eu dou produção Faço muito O barulho é esse? Normal, filha Esse barulho é normal O balde, o balde O balde Ah, o balde embaixo O balde de lixo que eu boto embaixo Então olha só, gente Faço um De um Vocês sabem como é que vão fazer o resto, né? Pô É só pegar Cobrir E mandar ver Então olha Descobri que eu tenho audiência Não parar Que eu tenho audiência Na Amazônia Em Goiânia E fiquei refletindo Porque tamanha audiência Né? O pessoal gosta de meu vídeo Fica Inclamando que meus vídeos Estão muito curtinhos Então eu tô planejando Fazer outras coisas Diferenciadas no canal Tô aqui conversando com a minha filha Pedindo ideias Aceito ideias de vocês também O que vocês gostariam de ver eu fazendo? Gente, odeio desafio Odeio desafio Fala sério, né? Aí vai que você manda Eu vou cortar a minha sobrancelha fora Né? É, porque diz que o que dá mais audiência Minha filha aqui falando, né, Estela? Fala aí pra ele Pra ele O que dá muita audiência É ver as pessoas fazendo coisas radicais Eu sou uma pessoa Parece que não Muito séria Não parece, gente Não sei Eu sou muito séria Então odeio desafio Mas... Tem as telas Ah 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 Vai que manda você cortar teu cabelo, minha filha Ah, eu não corto não Entenderam? Então Uma pessoa muito doida Eu vejo Às vezes Minha filha fica me mostrando Umas coisas que eu gosto de ver na internet O pessoal maluco Fazendo um monte de besteira Eu sei que eles são famosos Ele é muito gente Ele tem muita audiência Mas eu fico pensando O que que eu posso fazer Pra poder aumentar a audiência do meu canal Sem ser subvio Então, sugestões Ah, lê 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 lê, né, gente? Lê 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 Porque eu sei que vocês só gostam de me ver costurando, tá? Então, quem falar isso Vai levar Pau Vai sair por lá de pau Assim, ó Da câmera Paca a cabeça de vocês É incrível Os vídeos que mais dá audiência É aquele que eu tô costurando Vocês amam me ver costurando Agora eu pergunto Estela Você tá mostrando a costura? Tô Então, vamos lá Eu vou dar um ensinamento pra vocês aqui Amiguinhas que estão aprendendo a costurar Inclusive, eu tô pensando em comprar uma máquina caseira Pra ensinar vocês a usar máquina caseira Porque o problema é que as meninas Tão reclamando Passam um zap pra mim Falam Ah, minha máquina tá assim Minha máquina tá sada É simplesmente questão de regular Pra menina que eu falei Ó, reculo o tensor O tensor é isso aqui Linha muito frouxa Ou enfiada errado Fica saindo toda hora Não costura direito Digamos, se a linha tá muito frouxa A linha de cima tá muito frouxa É porque tem que apertar mais Tem tensor também Na carretinha de baixo Então, são coisas que eu posso estar ensinando Se eu tiver uma máquina caseira Então, eu tava pensando em comprar uma maquininha caseira Só pra mostrar isso pra vocês Olha, gente Como é que tá ficando bonitinho Outra coisa que me perguntaram A distância de um pro outro Ó, aqui eu tô colocando menos de um dedo Ó, por que que eu tô colocando menos de um dedo? Porque se vocês repararem Eu vou medir aqui Quanto que tá medindo isso aqui Zero Né, que é difícil medir, gente Um, dois, três Três e meio Essa largura aqui tá em três e meio, gente Três centímetros e meio Então, tá fininha Se eu botar muito afastada Vai ficar buraco O tapete, o tapete não Vai ficar bonito A pessoa vai comprar Vai chegar lá Vai ficar me xingando Quer dizer, o tapete vai viajar o país inteiro Quando chegar lá A pessoa vai ficar me xingando Porque esse tapete eu tô fazendo Pra quem comprar primeiro Então A distância aqui Eu vou mostrar pra vocês A distância aqui Mostra aí, filha Ó Ó, vou mostrar minhas unhas Que tão lindas, né Vou mostrar ali a unha Que tá com adesivo É menos que um dedo Né Tá vendo aí É quase sete Sete milímetros Tá Então vamos pensar Um centímetro Menos de centímetro é milímetro Né Sete milímetros, mais ou menos Então vamos voltar Eu voltei, mas eu tinha esquecido Que tava no zoom Aí ficou meio que tipo O que que tá acontecendo É, mas as meninas Uma pessoa Que não tem prática Em gravar Você grava até muito bem Minha filha Só não perder demais Porque senão As tiazinhas vão ficar Reclamando que tão Perdendo o foco Tá mexendo com as duas Dela Então olha só Gente Eu vou me despedindo Até porque Essa parte aqui Vocês já sabem Afinal Vocês já perceberam Que tá ficando a coisa Mais linda do mundo Quando eu tiver terminado De encher Quando eu terminar De encher Todas essas partes De amarelinho Tá Eu volto Olha só Vamos começar a fazer aí Quem tem dom De desenhar molde Faz o molde da coroa Vou mostrar pra vocês De novo Olha aqui Como é que é Tá Aí faz aí O vazado Quem tem internet Copia do Google E vamos fazer junto Comigo A coroa Vamos sentar Sábado maravilhoso Todo mundo bebendo E comendo E vocês Mulheres Sentadas na máquina Costurando É meio tia Gente Eu podia estar bebendo Eu podia estar comendo Mas eu estou aqui Sentada Gravando um vídeo Pra vocês Então Pra quem tá animada Vamos começar a fazer aí também Quem tem pano Pega o pano Começa a fazer a coroa E comecem a postar fotos Pra mim Que agora eu descobri O que eu posso estar fazendo O que eu posso estar fazendo Todo mundo manda foto De tapete pra mim Sem identificar o nome Eu posso fazer em slide Porque eu tenho minha filha Técnica aqui em celular Né minha filha Ela vai fazer em slide E vai botar lá as fotos Do pessoal Fã Que manda pra mim Então eu vou perguntar Você fã Que mandou foto Da sua família Na praia Gostaria de ver Eles no canal Tá Você sabe quem é Manda um like Pra mim Diz que sim Tá Aí eu publico aí Que eu acho que o canal Vai ficar mais interessante Vocês vão ter mais Do que ver No canal Adriana Matias Né Quem sabe hoje O meu canal Tem mais audiência Que a Globo Nossa Quem sabe Então se inscreva No meu canal Dê like E até mais Tchau 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 Obrigado.